Como se eu fosse um monstro, minha bebe é sombria Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria Mas cê não duvida, não ainda sentia O poder da minha beira Monstro, minha bebe é sombria Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria Mas cê não duvida, não ainda sentia O poder da minha beira Cala a boca, cala, garota Para de chorar, seu verme asqueroso Eu tô ficando louco Sente o meu que tremei do mundo todo É tão ridículo esse seu poder Seu ataque mais forte eu levei no pinto E me tive que defender É melhor tomar cuidado, eu nasci com mais De 10 mil de quem? Esse é o ódio que te aniquila É o poder da minha ira tão forte que ele está sobre a minha pupila É tanta energia que o cabelo verde brilha Que eu quero! Eu vou tirar a sua vida Todos vamos destruir Varem sua raça para desistir Não se comparem a mim Eu sou pro, eleitado e super saia de